Não sei se você já teve alguma coisa. Falou mesmo, ladainha? Ladainha, filho. Aí, cara, ele começou e não parava mais. Tudo em latim. Impressionante, né? Tudo em latim. E falava lá, falava lá, falava lá. Falei, nossa, meu pai, acho que tem rosto com agulha, não é possível não parar mais de falar. De repente, ele parou e falou, agora eu vou falando e vocês vão respondendo. Rapaz, eu não conhecia direito, mas desceu Santa Ana toda lá do céu. Ele falava, minha mulherada... Quando terminou, eu senti tanto orgulho do meu pai, rapaz. Eu vi a Monsenhora falando, que maravilha. Um homem com mais de 90 anos. Uma baita memória, né? Demais. E ele tá no bom caminho também. Repete aí pra mim. Tá no bom caminho. Essa... Repete, eu deixo... Pessoal, isso aqui foi... Do senhor Grava. 90 anos. Uma belíssima memória. E o Eduardo, irmão dele, que é o irmão velho mais novo dele. E atrás, o Freire, que tem um nome, grande nome, de um cara que eu admiro muito. Chama-se Paulo. E também um grande historiador chamado Gilberto Freires. Olha só. Maravilha, gente. Que prazer estar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí